A GENCONS orgulhosamente gostaria de apresentar a evolução de obras do empreendimento Monte Rei. A GENCONS sabe que grandes conquistas são feitas através do esforço, dedicação e talento de uma equipe engajada em oferecer o melhor para você. Agora você vai conferir o andamento das obras do Monte Rei por quem mais entende e ama este projeto. O projeto do Monte Rei foi pensado em oferecer o máximo de qualidade de vida em todos os aspectos para quem busca paz e tranquilidade em um local de fácil acesso aos grandes centros urbanos. Eu me sinto orgulhosa e honrada de fazer parte deste grande projeto. Um aspecto muito importante é a qualidade dos produtos utilizados em nossos projetos. Por isso, realizamos visitas periódicas junto aos nossos fornecedores para selecionar os melhores produtos para os nossos projetos. Na GENCONS Empreendimentos, nos preocupamos muito com a gestão de qualidade em cada processo relacionado à obra, seja do produto ou da segurança. Para tornar nossos processos ainda melhores, contamos com alta tecnologia de ponta que nos garante precisão em cada detalhe da obra. Para o sucesso do empreendimento, além do trabalho em equipe, buscamos parceria com empresas qualificadas em diversas áreas e que trabalham de forma articulada em sintonia com o planejamento de obras. As obras estão transcorrendo dentro do prazo em cada etapa programada. Nesta fase, podemos destacar a pavimentação em fase final. E também os estágios avançados da portaria e sistemas de lazer. Agora que você conheceu um pouco mais de nossa equipe e da evolução das obras do Monte Rei, venha nos fazer uma visita acompanhada e confira pessoalmente um pouquinho mais deste projeto que tanto nos orgulha. A pavimentação em fase final. A pavimentação em fase final. Obrigado.